Já na cidade de Sorriso, um jovem de 25 anos que saiu da cadeia há poucos dias foi morto a tiros quando chegava na casa dele. Quem traz as informações é Ronaldo Igachira, na tela do cadeia. Um homicídio foi registrado aqui no bairro São Mateus, mais precisamente na rua Passo Fundo. O corpo está ali já ao fundo dessa residência. E de acordo com informações que foram repassadas à nossa equipe, duas pessoas chegaram em uma motocicleta, uma bis de cor vermelha, e o passageiro acabou efetuando disparos contra esse jovem que já foi identificado pela polícia. Se trata de Lucas Vinícius da Costa, de 25 anos de idade, e de acordo com informações já repassadas também, era um velho conhecido da polícia. Quantos disparos, mais ou menos? O colega dele que estava junto com ele relatou que ouviu dois disparos. Mas ali a perícia chegou agora no carro aí, vamos ver agora qual foi a situação aí. E quantos disparos ele levou aí. Características de execução, né, Sargento? É. Aí igual estava relatando aí, a família dele chegou agora aí e falou que ele saiu, tem uns 20 dias da cadeia agora, ficou um ano e pouco aí fechado na cadeia, e que saiu agora recentemente da cadeia aí. Aí vamos levantar para ver se tem alguma coisa aí, né, sobre o mesmo aí. A polícia militar realizou diligências à procura do assassino e o comparsa, mas ninguém foi capturado. A polícia judiciária civil passa a investigar a morte de Lucas Vinícius da Costa, de 25 anos, o vulco Tomate. Terceiro homicídio registrado nos últimos cinco dias em Sorriso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho